Voltando. Lincoln, você está bem? O que você quer dizer? Você estava bebendo muito na noite passada. Você bebeu um monte de whisky. É sério isso? Pra ser honesto, eu não estou bem mesmo. Ainda estou meio vívado. Acho que é só na televisão que eles não podem beber álcool. Legal. Eu tento concentrar a minha mente cansada enquanto eu marro meu cadarço. Esses dois não têm limites. Esses dois cadarços não têm limites. Tá, eu posso aguentar, não vou reagir. Você deve manter uma boa distância. Eu passei por uma situação no ensino médio. Lá na época eu não tinha álcool. Eu sinto muito pelo que aconteceu naquela época. Eu não queria cortar o seu olho. Mas... Ok, é mentira. Eu queria cortar o seu olho. No ensino médio foi atacado por várias pessoas quando eu me aproximei da cair. Ah, foi outra coisa. Desculpa, eu me confundi com alguns eventos. Eu fui atacado pelos seus fãs. A vida é horrível. A minha vida é tão difícil. Eu sou tão popular com as garotas que os fãs delas me matam. Hahahaha Hahahaha Bom dia, em chão, 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 em chão. Como se ela estivesse esperando por mim. Se eu surgiria da sua porta... Ela literalmente surgiu da porta e ela dorme dentro da porta. Vocês vão sair agora. Vamos caminhar juntos. Ela está cheia de energia. Está com um grande sorriso. Que é grande. Ela está tão... Não, isso sou eu. Ela está tão energética. Pensei que ela estava bebendo muito na noite passada com a gente. Não foi grande coisa pra mim. Eu bebia com meu pai muitas vezes. Eu bebo pra desgraça. Eu nunca fico bêbado. Você pode mandar. Pode mandar quantos copos quiser. Eu bebo uma garrafa toda. Eu desço uma garrafa de whisky. Eu desço uma garrafa de cachaça. E me sinto ótima. Quanto que continuamos? Ele está me treinando pra eu não ser enganada por gente ruim. Aham. As vidas das pessoas que tentassem se aproveitar delas não seriam garantidas se algo assim acontecesse. Ah, o quê? Eu não quero nem tentar interpretar isso. Nós três começamos a andar com o ar fresco da manhã em nossos rostos. Nunca chove. Você se lembra de como chegar à escola? Sim, eu mudei pra cá cerca de uma semana. Levei um tempo pra dominar o conhecimento sobre o mundo dos humanos. Você está me perguntando por que você parece tão natural mesmo vindo de um mundo diferente. Estudei muito nesses últimos oito anos. Só um tanto devagar nessas coisas. Aham. Ela tem a informação errada memorizada. Mas acho que é isso que a deixa mais bonita. O fato de ela ser burrinha deixa ela mais bonita. Shuffle. Shuffle! Falei esse reino deus me faz perceber que os deuses não são todos inteligentes. Eu estou chamando todo mundo de burro. Burros, burros, burros. Todos são tão mais burros que eu. Ai ai. Um homem enorme de que monstro estava ali em pé. Eu sei muito bem quem ele é, tá? O tal são o que há de errado. Me pergunte o que há de errado. Vocês estão indo sozinhos ouvir dizer que tem um grupo de criminosos chamados delinquentes neste mundo. Estou tão preocupado. Posso juntar uma unidade de proteção especial para vocês e inspecionar cada pessoa que tentar interrompê-lo. A filha do presidente. Deixamos acontecer alguma coisa. Eu forei eles lamentarem o dia que nós serão neste mundo. Isso não vai ser necessário. A maioria das pessoas aqui são apenas pessoas comuns. Nós moramos no Japão. A taxa de crimes aqui é baixa. Olha mesmo. Eu não quero causar nenhum problema para os cidadãos honestos. Eu nunca ouvi falar de um deus desonesto. Então você não estuda muito bem a sua mitologia. Bem, me diga se eu vier pessoas desonestas tentando fazer alguma coisa com você. Eu usarei meu punho para que eles presenciam o inferno antes de morrerem. Tremam meu punho. Bem, o que pode dizer? Obrigado pela consideração. Shinoji Sun. Bom, ele com certeza seria o melhor sogro. Preciso fazer um date sim desse tipo. Não escolha a sua namorada. Escolha o seu sogro. Ou sua sogra. Não era que nada de ruim aconteça comigo. Eu não quero que alguém seja assassinado. Beleza. Conte comigo. Blá, blá, blá. Balanço batendo nas minhas costas. Nas costas. Uma mão. Respiração parou por um momento. Eu morri. Olá, Shin-chan. Você parece estar divertindo nessa manhã. Oh, meu Deus do céu. Eu gostaria de apontar que nada aconteceu ainda. Assim, em termos de eventos importantes. De história. Assim. Fora as meninas aparecerem na escola. Eu acho. Eu não acordei tão cedo, gente. Parem de falar. Sério? Porque eu vivo antes animadas. E eu sou um vagabundo que não trabalha. Então não é como se estivesse ocupado. Vou levar minha nerine também. Porque, Deus do céu. Esse date sim não é clichê o bastante ainda. Bom dia, Rinsamai, todo mundo. Bom dia. Ou seja, fui nocauteado pelo sorriso dela. Na verdade, não. Porque é exatamente igual ao sorriso de todas elas. Porque elas são clones. Não se preocupe. Ele bateu nas minhas costas várias vezes. Eles querem me matar. Batendo-me nas costas. Began pode me chamar de papai. Meu filho. Você foi longe demais. Deuses se separaram. Lá vamos nós. Não é uma pena. Mas vou se casar com a Sia. Dará o meu trono. Você não pode chamar. Ele não pode chamá-la de Papai Mabou. Não sinto muito. Mas não me consentirei só com eles. A gente vai se casar com a Nerine. Ah, Deus do céu. Uma bola de lua espálida aparece na frente deles. Enquanto eles subestimam uns aos outros. Oi? Embora não seja tão bom nas aulas de magia. Eu sei que a pequena bola contém grande quantidade de poder mágico. Sia Nerine. Quão poderosa é aquela bola de luz? Eu perguntei. Embora não quisesse ouvir a resposta. Se bem se eu lembrar. Da última vez que eles tiveram uma briga. Duas cidades do mundo dos demônios desapareceram. Felizmente as duas cidades já eram inabitadas. Nossa, isso... Isso é uma coisa tão Power Rangers de se dizer. Tipo... Um Megazord lutou contra um monstro. Mas felizmente foi uma luta no distrito de armazéns abandonados. Desapareceram. Espera, espera, espera aí. Se entrar em um duelo de titãs no meio dessa cidade. Não façam isso. Nem brincando. Sinto muito, mas não vou me casar com ninguém ainda. E não vou me casar com ninguém se vocês destruírem a cidade. Porque aí eu vou morrer, sabe? Moça bonita, o que você acha do Rincham? Caída e gagueja. Olhando para o espaço entre as minhas pernas. Ei, a Caída é apenas a minha amiga de infância. Não me desconfie dela. Ei, vocês não estão sérios? Você não pode fazer alguma coisa que eu estou muito bonita com o Weston mesmo vivendo na mesma casa que ela? Exatamente. Por acaso, Rinchano, você é gay? Eu não me importo mais o que acontece comigo. Mas que raiz eles querem que eu faça? Eu acho que usei toda a minha energia de hoje antes de chegar no colégio. Que problemão. Nem sei o que será de mim a partir de agora. Oh, aleluia. Isso acabou. Tchau, fã. Eu vou inventar um diálogo para ele. Eu estou pensando em ir ali e me entregar para a polícia para eles me prenderem para sempre. Pensando bem, eu acho que vou confessar um crime mais idioma ainda do que eu fiz. Assim, eles me dão prisão perpétua. E eu vou fazer questão de não dizer que eu tenho família. Assim, eles não chamam ninguém. Não vou nem dar a minha identidade. Vou dar nome falso. Assim, eu vou ser preso para sempre sem nem ter direito a um julgamento decente. Vai ser legal. Ok. Eu me virei para trás com uma cara exausta, mas eu me estava sonhando alegremente. Nem me pergunte. Ok, é sério. Eu não entendo isso. A garota da frente tem olhos, mas as carinhas atrás não tem olhos. Eu não entendo. O que isso implica? Isso implica que todos os homens, fora os meus sogros e o Itsuki, não importam para o rindo. Só o que importa são as garotas. As garotas, elas... Os olhos delas importam. Eu posso reconhecer a existência delas. Mas os homens, é... Eles têm cabelos, eu acho. A cafeteria está lotada mesmo sendo a hora do almoço ainda. Eu gostaria de estar relaxando, comendo, porque não é muito jovem. Eu pus a moeda dentro da máquina e apertei o botão. E aí veio uma coisa, mas eu percebi o rosto de alguém quando estava prestes a pegar a bebida. E foi... Era... Sabor laranja e... Aliás, então... Sabor maracujá e sabor limão. Isso. Ok. Loirinha, você não está na abertura, então eu vou acreditar que você não é uma candidata. Então você não importa. Asa Senpai. E Kareha Senpai também. Elas estavam caminhando em minha direção enquanto levantavam suas mãos. A beleza delas se estacava nesse colégio? Eu não entendo como a beleza delas pode se destacar quando elas são... Clones. Olá. Bom dia. Não é comum ver essas duas aqui. Vocês costumam trazer o almoço de casa, não? Ainda estamos no terceiro período, não viemos aqui para almoçar. Além disso, você traz seu almoço também certo? Por que você está aqui? Bem, esta é a máquina de venda mais próxima da minha sala. A gente ficou com sede também. Já acabamos de sair em nossa sala de educação física. Respondeu com um sorriso. Sim, sim. Eu finalmente consegui ver aquelas duas meninas e elas eram tão lindas. Elas eram até muito parecidas comigo. Pensando bem, eu acho que elas eram exatamente iguais a mim. Só que o cabelo dela seria diferente. Eu só tinha visto a Siasma no mundo dos deuses antes, mas ela ficou muito linda mesmo. Tipo assim. Agora eu vejo porque todos os caras estão ficando loucos por elas. E é também porque você está sendo tão enfejado. Não me fala sobre isso como se fosse engraçado se não faz querer chorar. Sabe o que seria legal? Uma conversa que fosse sobre alguma coisa. Sobre a qual a gente não conversou milhares de vezes já. E eu ainda nem pensei sobre isso. Então pense nisso agora. Na verdade eu já pensei sobre isso. Eu vou escolher a demônio. Porque... Porque quando eu jogo BHT eu costumo escolher o caminho do caos. Você está se divertindo com isso, não é Assa Senpai? É claro, eu quero me divertir sempre que tiver chance. Ah, mas o pior é que eu tenho que admitir uma coisa. Se eu fosse escolher pra valer e não pela rota mais doida, eu provavelmente escolheria Assa. Porque ela é a menos irritante. Ela é a mais normal. Assa Sen gosta dessas festividades. Por favor, não tire sorra de mim. Mas... Tipo assim... Kureja Senpai colocou a ponta do dedo no nariz. Incluindo a cabeça com preocupação. Eu acho que Assa Sen vai continuar se divertindo com a sua história. Acho que ela vai inventar uma história hilária sobre você e espalhá-la por todo o colégio. Na minha opinião, acho que Kaede está no topo da lista. Essas duas estão falando sérios. Está parecendo até novela. Um boato se espalhará e acabará com a minha vida. Hum... Não diria novela. Eu diria... They seem ruim. Já que a minha vida pode acabar nas mãos dela. Eu deveria ser sincero com as minhas palavras. Nesse momento, estou mais interessado na... Diz antes. Nerine. Kaede. Outra pessoa. Você. Ela. Não. Nerine. Nossa. Nossa. Horas. Não é a Kaede? A Kaede é muito próxima a mim. Ela é mais como uma amiga de infância do que uma namorada. Além disso, eu já contei da vez que ela cortou o meu olho. Porque aquilo aconteceu. Eu não vou fingir que aquilo não aconteceu. Entendo. Ela fez eu ser desinteressado por ela para se comprometer muito a você. E cortar o seu olho. Que pena. Eu gosto muito da humildade da Nerine. E eu gosto muito do fato dela ser um demônio. Demônios são legais. Seu sorriso será o conforto da minha alma. Alma. Sacou? Nossa. Nossa. Então. Você já está apaixonado. Meu Deus. Oi? Parece que ela está no modo delírio de novo. Seja como for, agora sei como você se sente. Eu não sei quem você vai escolher no final. Porque aparentemente você não acabou de me dizer. Mas boa sorte. Mesmo se ensinando essas coisas, bem vou dar o meu melhor. Mesmo estando inseguro. Eu só sorri porque estávamos começando. Essa vida desse colégio cheia de esperança e desespero. E que bom que eu não tenho que me preocupar com coisas tipo provas e deveres de caso. Não é como se eu fosse um estudante. O shopping fliperama de Koyocho é um lugar onde os jovens se encontram. Ele foi estabelecido quando o colégio foi construído. E eu acho que ninguém liga. E... O cara é sinistro e sem olhos. Continua sentado ali com o seu amigo. Será que é só um amigo? Talvez eles tenham uma história. Bom, seja lá o que for, é mais interessante do que o que está acontecendo aqui. O local está sempre lutado de estudantes do colégio nos dias de semana. E jovens de outras cidades nos fins de semana. Existem muitas lojas visando os jovens como público-alvo. Bem como também existem supermercados onde podemos comprar suprimentos. Ah senpai! Eu acabei de te ver! Praga! Quando você já manjou tempo para trocar de roupa... A sua expressão energética e animada faz bem o tipo dela. Você está comprando ingredientes para doces de novo. Como mentora da Kaeji, ela cozinha muito bem. E como esse é um jogo para otakus japoneses, eu acho que isso significa que ela é uma boa candidata. Ela faz bons bolos. Ela compra ingredientes. Yep! Errou! Estou indo me encontrar com a Kareja. Eu encontrei uma ótima doceria. Enquanto eu vou ser inchando a Kareja saindo para o encontro com alguém... Não? Não estou indo a nenhum lugar que excite você. Eu só estou aqui para fazer compras. Você é tão misterioso... Fazendo compras... Indo para lugares... Mistérios. Eu acho que é um crime o fato de você ainda não ter uma namorada. Apesar de que você está rodeado por três garotas maravilhosas. E uma quarta garota não tão maravilhosa, mas que também merece você. Hint, hint. Por acaso você é homossexual? Qual é o desse jogo, cara? Já é a segunda vez. Sai daqui. Eu sou um homem saudável e hétero. Estou interessado em garotas. Mas eu tenho que admitir que eu geralmente permaneço calmo porque Itsuki está sempre comigo. Interprete esta frase como você quiser. É. Ele é apaixonado demais por garotas. Enquanto você, Assa Senpai, nunca ouvi um rombone envolvendo você com rapazes, então talvez você seja lésbica pela sua lógica. Haha, você me pegou agora. Não é que eu não esteja interessado em rapazes? Mas eu estou sempre saindo com a Karenha. Interprete a frase anterior como você quiser e ignore esta. Karenha Senpai se destaca mesmo. Ela tem lindos cabelos longos e loiras, olhos bonitos e suaves e uma bela voz. Ela definitivamente estava torpedalista no nosso colégio. Todas as garotas estão torpedalistas aparentemente, então eu nem sei porquê. Talvez o seu hábito alucinante esteja manchando a sua reputação. Seja lá o que isso significa. Mas eu acho que você é de alto nível também, Assa Senpai. Eu não acho que a Karenha Senpai esteja ganhando de você. Meu Deus do céu. Ler a palavra Senpai está me dando dor de cabeça. Vocês duas são muito bonitos. Essa temperatura facial sobe rapidamente. Eu sei disso porque aparentemente toquei na cara dela. Eu acho fofa a forma como ela reage ao meu comentário. Eu acho que você tem talento para ser... Ah, ela está falando comigo, ok. Eu acho que você tem talento para ser das garotas. Mas eu não vou te dar nada só porque você me elogiou. Por que isso é um date simba? Você primeiro tem que ter vários eventos comigo, tem que me dar presentes, flores, escolher as opções certas de diálogo, você sabe como é. Eu não estou tentando ganhar nada de você. Eu acho mesmo que ela não é nada mal. Já que nós dois estamos solteiros, você gostaria de sair comigo agora? Ei, não vai que é idiota. Você acabou de dizer que vai se encontrar com a Karenha Senpai agora. Além disso, você não ensinou que eu era gay? Ah, você ainda se lembra disso? A Karenha Senpai pôs o sorigo para fora e sorria. Eu acho que minha atitude é razão dela não olhar para mim como membro do sexo oposto. Estou indo agora. Vamos comer bolo juntos outro dia. Ela saiu correndo com sorriso. Acho que seria divertido ficar com ela, mas acho que ficaria exausto. Além disso, eu estou caçando demônios agora. Eu comecei a caminhar pela praça com murebe sozinho. Eu procurei por roupas que eu gosto, enquanto caminhava pela multidão. Eu observei as vitrines por um tempo, e quando eu estava pronto para ir para casa... Eu já ia ler. Quando eu estava pronto para ir para casa, eu fui para casa. Algo me impediu. Foi um fliperão no meio da rua. Tinha uma avéscape com dois. Eu não pude me segurar. Peguei uma máquina de garra lá. Uma garota interessante está de pé ali. Jogando máquina de garra. Por favor, justices casuais. Não, é a Loli. Não há nada especial dela, e sinceramente eu não ligo para menininhas. Mas ela me chama a atenção. Ela tem dois longos rabos de cavalo em ambos os lados da sua cabeça. Seria estranho se ela tivesse dois rabos de cavalo do mesmo lado da cabeça. Mas isso seria um tipo de moda interessante. Ok, estou devagando. Ela parece jovem, porém madura. Seu corpo é fino e pequeno. E suas orelhas são bem longas. Ela parece uma boneca. Eu sinto que deveria estar me entregando para a policia. Ela está olhando quietamente para a máquina de garra. A máquina está cheia de gatinhos de pelúcia. Eu penso em ir lá e dar um beliscão nela e dizer... Sua casual. Suja. Você deveria estar jogando coisas melhores. Tipo Guilty Gear. Ou Blaze Blue. Ou até Street Fighter 4. Mas sai dessa máquina de garra. Ela está só jogando. Só olhando para a máquina. Isso é ainda mais triste. Sua casual. A cena em si é como uma pintura. E eu continuo a olhar para ela. Você não pode pegar garotas mais novas na máquina de garra. Por um momento eu achei que eu estava falando isso. Mas aí eu saquei que ele está falando isso. E aí eu me senti melhor porque... Tudo bem, ele é uma pessoa horrível então... Tudo que ele fala é horrível. Ah, ele me chamou de pedófilo. Beleza. Bom, sabe o que dizem... Sabe o que as meninas de 13 anos dizem? O que vem de baixo não me atinge. Ela está segurando a minha camisa e olhando para o meu rosto sem dizer nada. O que é que tu quer? Se tu quer dinheiro eu não tenho não. Ela permanece quieta olhando para mim enquanto segura as minhas roupas. Olha, se manchar minhas roupas tu vai pagar. Sim. Uma pequena voz vada dos seus lábios. Ok, por que todo mundo sabe meu nome nessa desgraça? Vim... Ela fala novamente. Eu finalmente percebo que ela está chamando meu nome. Você acha que ela está fazendo o que? Hum... Sim, eu sou Rin. Você conhece a Nerine? Ah, não era eu. Ah... Pela primeira vez. Eu estou... Eu estou emocionado. Você é amiga da Nerine? Seu corpo se move de repente. Ela começa a segurar o meu corpo com força. Ah... Stranger Danger. Stranger Danger! Ah não, é ela que pode falar de Stranger Danger. Parece que você é popular com guerras mais novas. É isso, não era para brincadeiras. E eu não acredito que eu li no diálogo seu. Eu finalmente achei você, Rin. O que você quer dizer com o termo achado? Eu não quero... Eu achei você, Rin. E aí garotinha, ela me abraça mais forte. Era como se ela fosse uma garota perdida que encontrou a sua mãe. Por bem ou por mal, Nerine estava varrendo a rua em frente ao portão da sua casa. A princesa do mundo dos demônios está varrendo com uma vassoura. Essa cena me parece extremamente estranha. Está varrendo com uma vassoura. Em oposição, está varrendo com uma pá. Nerine. Bom dia, Rin. Bom dia, Rin. Você está bem? Você parece bem cansado? Nerine parou de varrer para olhar para mim. Exausto e possuído. Não, sou eu. Estou exausto e possuído. Segue minha visão e olhe para os meus pés. Rimur-chan? E ela levanta sua voz. Ah, que... Quer saber? Eu paro por aqui porque agora é que as coisas ficam doidas.